Presta atenção nessa dica de rolo. Gente, quando você for usar rolo de vinil ou de vinil térmico direto na silhuete, o que você tem que prestar atenção? O que você tem que tomar mais cuidado de tudo? É no esquadro do seu rolo. Esse rolo é da Power Filme e é o rolo preto normal, tá bom? Não tem emenda, não é perecível. Então, o filme de recorte, a gente insere desse jeito aqui na silhuete, tá? Ele vai entrar desse jeito aqui na maca. O que que acontece? Se a gente não tomar cuidado, ó, esse daqui ele não tá esquadro, tá vendo? O que que é esquadro? Ele precisa tá alinhadinha, a ponta do seu rolo. Porque se ele tá tortinho, pode ser um pouquinho aqui, acho que vocês conseguem ver. Aqui ele começa aqui, ó, e ele sai uns dois milímetros aqui pra cima. Se ele tá desse jeito, na hora que ele entrar na máquina, ele entra torto. Por quê? Porque o rolete pega aqui, que tá dois milímetros pra frente, pega aqui. E o rolo vai entrando torto e daqui a pouco vai soltar nessa lateral, solta o rolete nessa lateral, tá? Então, antes de você usar qualquer material no rolo, a gente tem que verificar, um, se ele tá esquadro. E como que você vai fazer isso? Você vai alinhar uma lateral, né? No caso aqui, com a base de corte fica mais fácil, né, gente? Mas vocês tão vendo aqui, né? Essa linha da minha base de corte. Vocês vão alinhar bem bonitinho. E vocês vão alinhar aqui, ó, com uma ponta. Com essa linha aqui. Então, eu tô usando de guia essa linha e essa linha aqui, tá? Alinhar lá e dá pra ver, ó, que a ponta dela não tá esquadro. Tá vendo ali? Começa aqui e termina aqueles dois milímetros pra cima que eu falei. E tá aí, ó, o porquê que eu gosto da régua. Eu coloco ele aqui, ó. E vocês conseguem ver que toda essa parte aqui tá torto. Então, eu não posso colocar na minha máquina desse jeito. O que que eu faço antes de começar? Deixa esquadro. Alinhar direitinho a sua régua, pega lá o estilete e esquadra ele de novo. De novo não, né? Ele não está esquadro, a gente vai deixar ele esquadro. E daí sim, agora sim, eu posso colocar ele na silhuete. Tirando, né, que esse meu estilete é uma droga. Mas vocês entenderam a ideia. Isso vale pra qualquer rolo que você for colocar na sua máquina. Isso vale ainda mais, ainda mais, se você tem uma das máquinas grandes, tá bom? Então, na portrait, essa diferença aí, a gente consegue ver menos do que, por exemplo, numa silhuete plus ou numa silhuete pro, tá bom? Então, tem que prestar bastante atenção nisso daí.